Nimi, vá pra brincar? Por favor! Não, agora eu tô jogando! Nimi, deixa eu tentar! Tá! Vamos brincar de outra coisa? Sim! Ah não, Júlia, quer jogar? Yes! Oh, Júlia! Ah! What? Take Buddy! Ah! 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 Não lembrete de si! Um sonor! O que? Eu sempre quis tomar riva! Eu sempre quis tomar riva! Vamos brincar? Vamos! Esse é o nosso quarto! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Ta-da! 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 Essa aqui é o seu! Esse é o meu! Nossa! Parece que elas estão se divertindo! Eu acho que meu bebezinho fez cocô! Hello! Eu vou lá trocar franquinha dela! Ok! Tô! 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 Brilha! Brilha! Entreninha! Treninha! Posso brincar com vocês? Pode! Mas você vai ser o papai! Tá Oh, não! Eu acho que não me fez de mamá Eu vejo que a pastilha A pastilha deve ir a pastilha Paz E aí, meu filho caos Oh, não! Oh, não! Oh, não! Minha, você não sabe brincar Eu não vou mais brincar com você O Miguel não sabe brincar Sim! Toma! Ititous Chega pronta! Hum, que cheirinho bom! Bingo! Olha só que esse filme é bem legal! Vendo o que era de princesa! Era uma vez uma linda princesinha chamada Branca de Neve. Sua vaidosa e malvada madrasta notou que Branca de Neve ficava cada dia mais linda. Filme! Posso assistir filme com vocês? Não vou tentar isso não! Passa da igrejação! Mati a Branca de Neve! Traga seu coração! Que linda princesa, né? Será que ela vai casar com o príncipe? Lógico, né? Princesa e príncipe dão amor! Tchau! 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 O que é isso, meu filho? Calma. Desculpa. Minha paletinha tá na cozinha, mas eu vou achar um tomate. Você é minha melhor irmã. Você também. Você é minha melhor irmã. Júlia! Julinha, vamos brincar? Sempre seja legal com seu irmão e com os amigos. Que brinquem bastante. Tchau! Oh, baby! Ai, que bebê lindinho. Bebê, esse é o nosso novo irmãozinho. Bebê, agora eu tenho que estudar vocês dois. Brinquem e não brinquem, tá? Brinquem e não brinquem. Uuuu... Ok. Eu... Uau, uau Uau, uau Lady Hum? Uau 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 Halleluja Uau Tchau! Tchau! Falta na papa Ah... 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 Ah! Ahhh! Ah... Uh-oh. Uh-oh. Ah... Deixa eu dar uma olhadinha nos bebês Ai, que bonitinha, eles tão brincando Como é cego? Que bonitinha, eles tão brincando A boração Tchau, 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 tchau. Ula, I love you. 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 Ula, I love you.